Eu sou o Tom mais velho, eu sou o Tom mais velho e não permito esse tipo de coisa. É por isso o país que está desumanizado. Eu estou a dizer que vem para aqui, minha senhora, você está negado a minha filha. E não me aspeitaste? Vai me votar aspeito perante estrangeiro e você não sabe que eu sou o general aqui, nesse país. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Obrigado.